Interromper, porque tal Bruno Pinheiro, tá aí direto lá do Congresso, ele tem, o Senado vota nesse momento uma proposta de emenda à Constituição, que nós estamos debatendo aqui, que limita a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Bruno Pinheiro tá acompanhando essa discussão que começou ontem, mas ele tem aqui uma grande novidade pra passar pra gente, como é que tá sendo a votação, conte pra nós tudo e não esconda nada. Ótima semana a você também, que bom falar contigo, a quem nos acompanha, os nossos analistas aqui na Jovem Pan. Eu fui ouvir de ambos os lados, tanto de aliados do governo quanto da oposição, pra tentar entender o número de votos. Ontem à noite foi aprovado com cerca de 48 a 20 este calendário especial, que hoje então será analisado, colocado em votação, já que na semana que vem será uma semana esvaziada aqui no Congresso Nacional. Se fosse ontem a votação, a oposição não conseguiria o resultado, já que é necessário cerca de 49 votos. O resultado de ontem ficou em 48 a 20. Agora, há pouco, alguns minutos, conversava com alguns nomes que estão fazendo uma conta na ponta da caneta. Realmente esse rascunho pra tentar entender e conseguir o número suficiente de votos. chegam a falar em 51 votos. Nomes que ontem votaram na contramão e hoje já se arrependeram. Foi o que eu ouvi. Entre os nomes que são aguardados, uma reversão do voto ali, está a senadora Leila e também o senador Vanderlan. Esses dois nomes fizeram então um compromisso com a oposição que vão reverter o seu voto. De acordo com nomes que eu ouvi aqui no Congresso Nacional, sendo mais exato, no Senado Federal, que alguns não eram a favor do voto do calendário ontem, achavam que era importante analisar esta matéria e somente na outra semana colocar em votação. Os que votaram na contramão, ou seja, que votaram, não vão votar sim hoje. Essa é uma conta de otimismo da oposição no Senado Federal. Eles acreditam que além do convencimento dessa articulação do líder da oposição, se isso não for aprovado, será uma derrota e uma vergonha para o Senado Federal. E aí o que é um discurso utilizado neste momento? Que essa PEC não é uma PEC da oposição, não é uma PEC de apoiadores de Bolsonaro. É de resgatar a autonomia do Senado Federal. Esse é o discurso que está sendo usado nas negociações nos corredores do Senado Federal. E aí retirando a parte que justamente gerava uma certa ofensa, um ataque contra a Suprema Corte, que era sobre aquele pedido de vista, né? Sobre 90 dias. Antes do final do ano, lá em 2022, houve uma resolução. Isso já foi resolvido de forma interna no STF. Então hoje, em plenário, será feita essa alteração. Um destaque será apresentado e isso será retirado, será suprimido. Então vamos aguardar se essa conta da oposição vai chegar até o final do expediente e de fato se concretizar em dois turnos, alcançando mais de 49 votos. A conta na ponta da caneta aqui, viu, Fernando Capiço? Meu querido Bruno Pinheiro, eu quero perguntar pra você agora, não pro Bruno Pinheiro, mas pro Bruno Mandiná Pinheiro. O que que você acha que vai dar pelo que você tá sentindo aqui? Tá? Você já deu todas as informações objetivas. Ninguém. Você tá sentindo um feeling de aprovação da PEC em dois turnos? O que ainda que ela seja derrubada depois no Supremo, ou travada na Câmara dos Deputados, vai ter uma sinalização clara pro Supremo? Ou você acha que vai acabar não sendo aprovada? É um clima de Copa do Mundo, né? Aquela expectativa. Se você conversa com aliados do governo, eles acreditam que não. Se fala com oposição, acreditam que sim. Conversando com a oposição, esse otimismo é muito maior, na verdade. Ainda que não seja com uma larga vitória, seja ali com 50 votos, um a mais do que o que é necessário, eles acreditam nesta vitória, aprovando em dois turnos. E o que é interessante, cheguei a conversar com o importante nome da oposição, que alguns nomes ali, que às vezes com receio de fazer um certo enfrentamento aos ministros do STF, se ausentaram. Alguns acabaram agendando uma consulta, outros estão no hospital, uma viagem interna, pra realmente não comparecer hoje aqui, e não ter esse enfrentamento direto com os ministros do STF. Do outro lado, a gente já viu que o retorno do ministro da Agricultura, que é o senador do estado de Mato Grosso, retornando para o Senado Federal, isso tudo aumenta o número de votos da parte do governo aqui neste importante momento no Senado Federal. O senador Jacques Wagner, ontem, nem quis fazer um discurso sobre se ele era a favor de aprovar um calendário especial ou não, porque ele disse que não tinha uma opinião exata entre os governistas. Então, esse clima, aparentemente, é de vitória da oposição, mas o jogo só acaba quando o juiz apita. Lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, a gente sempre fala que ninguém gosta de remédio amargo. Vamos ver qual será o resultado, então, aqui hoje, viu, Fernando Capês? Muito obrigado, Bruno Pinheiro, diretamente do Congresso Nacional em Brasília, por linha de frente, Nelson Kobayashi. Podemos dividir, então, o Senado, neste momento, em três grupos? A situação, a oposição e os que estão com dor de barriga? O Júnior. Pois é, mas é um cenário muito interessante esse no Senado, Capês, porque a gente precisa lembrar, em relação ao mérito dessa proposta, a oposição vai votar a favor. E a gente teve uma divisão interessante no Senado na própria eleição do Rodrigo Pacheco, em que ele venceu as eleições, e ele também é a favor. Então, ele traz um bloco interessante de centro favorável à aprovação, e aí ficam só os governistas, base aliada do governo, contra a proposta. E aqueles, claro, mais pressionados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, esses que receberam essas ligações que o Renato já falou. Mas eu queria comentar essa exoneração do ministro Favro, porque eu tenho, talvez, uma voz isolada, mas eu acho que isso é muito ilegal, é inconstitucional a exoneração de alguém para ir para o Congresso, votar uma pauta e voltar depois para o seu cargo no Executivo. Por que, senhor? Por alguns motivos. Primeiro, porque isso é um poder influenciando o outro. E a gente tem na nossa Constituição, no artigo 2º, a separação dos poderes com o princípio básico da nossa República. Então, aí a gente já tem o Executivo influenciando no Legislativo. Segunda questão, por que em direito administrativo, tem uma teoria muito interessante chamada do ilícito atípico. Quem quiser se aprofundar nisso pode procurar, inclusive, um voto do ministro Gilmar Mendes, no mandato de segurança 34-070, que é aquele famoso, Capês, da anulação da nomeação do presidente Lula como ministro da Casa Civil. O que é o ilícito atípico? O que é aquilo que tem? Exato. O que é o ilícito atípico? É aquele ato administrativo que ele tem cara de legalidade, ele é assinado por alguém imbuído de legalidade, ele tem conteúdo de legalidade, ele só não tem a finalidade do interesse público. A finalidade da exoneração não é porque ele está prestando mau serviço ou porque tem que ser trocado. A finalidade dessa exoneração é para influenciar em outro poder. Assim como, naquele caso do Lula, a finalidade da nomeação, no caso, era para influenciar também no poder judiciário. Claro que não. No Supremo, mas numa decisão de primeira instância que estava em via de acontecer, ou seja, a gente não pode conviver conformadamente com esse tipo de ingerência. E não é só nesse caso que acontece, não. Isso é comum. No início de cada legislatura, isso também acontece para os nomeados ministros, deputados e senadores, também pedem ali um dia de exoneração para ir eleger o presidente das duas casas do Congresso. Isso não deveria acontecer, não é republicano. E isso também é DNA do governo na tentativa de barrar essa proposta que limita os poderes, não do Supremo, mas das decisões individuais do Supremo. Essa PEC tem por finalidade favorece, na verdade, o Supremo enquanto tribunal colegiado. Dá mais poder para o tribunal com seus pares todos, com seus onze ministros e tira poder unicamente dos ministros atuarem isoladamente, monocraticamente, diante de tudo que a gente tem visto, em especial nos últimos anos. Como é que chama aí a teoria do ato? Do ilícito atípico, como é que é? Ilícito atípico, é. É importada do direito espanhol. Perfeito. Bom, eu aprendi a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, do direito francês, mas, claro, é que o motivo tem que corresponder à veracidade dele e também o princípio da impessoalidade. Mas nosso professor Nelson Kobayashi sempre atualizadíssimo, trazendo informações aqui. Olha quem fala. Ele preparou na palestra dele, então agora ele está esnobando culturas jurídicas. Vamos agora, Diego Tavares, o que você acha dessa... Para a proclamação da inconscionalidade de um ato normativo, já precisa ter maioria absoluta do Supremo. Você acha que os senadores estão mirando aqui essas decretações de prisões, concessões de liberdade provisória, como é que está... Tivemos aí a morte de um preso que estava no dia 8 de janeiro. O que você acha que isso pode influenciar a discussão toda? Olha, professor, eu acho que o grande plano de fundo não são questões específicas, mas toda a usurpação dos poderes do legislativo que nós acompanhamos o Supremo praticar, principalmente desde o início da gestão do governo Lula. Como nós sempre dizemos aqui, todas as grandes questões que permeiam a sociedade não foram discutidas no parlamento, foram discutidas lá no Supremo Federal. As drogas, o marco temporal, o aborto, o imposto sindical, nada disso foi discutido entre deputados e senadores. E eu acho que isso é uma resposta que partiu, nesse caso, do Senado em relação a todo esse movimento que nós chamamos de ativismo judicial. Agora, eu quero muito fazer coro ao Cuba porque a fala dele representa muito também do que eu penso em relação a essa prática nefasta de se exonerar ministro. Eu ia até lembrar, Cuba, porque nós estamos na cara das eleições dos presidentes agora. E eu ia pedir para que a nossa audiência acompanhasse se isso não vai acontecer não com o ministro isoladamente, mas todos os ministros da base desse governo que são deputados, que são senadores, provavelmente serão exonerados para entregarem os seus votos lá nas eleições das presidências das casas, salvo se o governo tiver, dos seus candidatos aí, uma ampla maioria e tiver segurança de levar as eleições das casas sem ter que fazer essa exoneração considerando os números, né? Como o nosso correspondente, o Bruno, estava dizendo, né? As votações são feitas na ponta da caneta. E falando dessa votação especificamente da PEC, tudo pode acontecer, porque a própria exoneração do ministro Carlos Fávaro pode ser determinante para a reversão desse resultado. Com duas ligações, o governo consegue alterar a votação dessa PEC. Então, vamos estar acompanhando aqui... E só um detalhe, Júlio, que essa não é uma prática desse governo, não. Isso é comum em todos os governos. Não é questão de direita. Isso desde a redemocratização. Isso sempre se faz. Aí eu pergunto para o Renato Batista. Os deputados, os senadores que se ausentaram, se ausentaram, será que eles vão comparecer para essa votação? Eu acho que a cantora Virginie, minha contemporânea, grande Virginie, do conjunto metrô, poderia dizer, acho que ele não vem, não, 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 não. Ele não vem, não. Ou será que virá? Falou conjunto entre a idade. Capês, olha, assim, eu vejo esse tipo de notícia, eu fico irritado, porque o senador, o deputado, ele está lá para votar, para representar a voz das pessoas que o escolheram para estar lá. E ele tem opção. Ele vai lá, ele vota sim, ele vota não, ele se abstém. Mas como a gente vive no Brasil, aqui tem muitos homens de geléia, eu já falei isso uma vez e repito, pessoas que não têm a coluna ereta para chegar dentro do plenário do Congresso Nacional e votar conforme acredita. Muitas dessas pessoas têm rabo preso com o Supremo Tribunal Federal e para não verem seus processos andando, não têm a coragem de votar pautas que são contra o interesse do Supremo Tribunal Federal. Por mais que eu nem acredite que essa seja uma pauta contra o interesse do Supremo Tribunal Federal, o Cobas falou muito bem aqui, é uma decisão que, na verdade, ela só tira de lado as decisões monocráticas, ela favorece o conjunto, fortalece o colegiado da Suprema Corte nas decisões, não deixando que nenhum ministro tome suas decisões sozinhas. E a gente falou aqui recentemente de um sujeito que morreu dentro da Papuda, um desses que está lá preso preventivamente há mais de 10 meses, com parecer da Procuradoria-Geral da República pedindo para esse sujeito ser solto e nada disso sendo analisado. Um sujeito desse morre dentro da Papuda e o que você espera dos representantes, muitos deles que incentivaram as pessoas a irem para as ruas naquele 8 de janeiro, o que você espera dessas pessoas? Que ao mínimo apareçam na tribuna no Senado, na Câmara dos Deputados e façam seus discursos, deem nome aos bois, falem sinceramente, transparente com a população, mas essas pessoas não conseguem nem votar uma PEC no Senado que tira as decisões monocráticas do Minutos. Imagina falar sobre esse tipo de coisa. É...